Porque eu vou chamar o Arthur Garcia e uma excelente delegada, a doutora Juliana e que tem sempre uma bem-vinda aqui ao nosso programa pra trazer informações de uma operação de combate ao tráfico de drogas que hoje pela manhã sacudiu a roseira novamente. É isso. As imagens que eu estava pedindo, comandante, são exatamente essas. E pode colocar agora o nosso repórter investigativo desse jeito. Ô Arthur, me perdoe pelo atraso e peça desculpas também a excelente delegada, a doutora Juliana Palhares, por fazê-la esperar. Só estava adiantando um assunto de tanto buraco na cidade e um deles contribuiu pra morte de um trabalhador. Bom dia e bem-vindo, Monstrão. É, Pop, meus sentimentos aos familiares desse trabalhador, né? Muito bom dia a você, bom dia a todos. Eu me encontro sim aqui na DRE em Cuiabá, ao lado da titular da delegacia, doutora Juliana Palhares, pra falar dessa operação hoje em Cuiabá, na região do bairro Santo Isabel. E também ontem, que aconteceu no bairro Mapim, em Várzea Grande. É aquele famoso tráfico formiguinha, né, Pop? Que ali os criminosos utilizam de alguns estabelecimentos comerciais, como um bar, pra fazer esse tipo de comércio. E hoje essa equipe conseguiu lograr êxito nessa operação. Droga apreendida, doutora, é isso? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Pop. Bom dia, doutor. E toda a sua audiência. Foi isso mesmo. Nos planejamentos operacionais aqui da nossa unidade, nós damos especial atenção às denúncias que advêm da comunidade. E nesses dois bairros, especificamente, tivemos várias denúncias sobre o tráfico local, o consumo de drogas nesses estabelecimentos comerciais. E aí ensejou, então, toda uma investigação preliminar que subsidiou as representações da autoridade policial para os deferimentos das buscas, né? Na data de ontem, cumprimos seis ordens judiciais, gerando duas prisões em flagrante, com muita quantidade de droga retirada e três pessoas presas, né? E na data de hoje, no bairro Santa Isabel, nós também cumprimos seis ordens judiciais de busca e apreensão com localização de droga, uma pessoa presa por tráfico de drogas e esses dois estabelecimentos comerciais também visitados por fiscalização do corpo de bombeiros e também da Energiza, tendo em vista as denúncias das fraudes na rede elétrica, né? Os gatos ali existentes. Pop, então a gente aqui parabeniza não só a doutora, mas também toda a equipe da DRE, os policiais, investigadores, o doutor André Rigonato também, que esteve nessa operação. E dobrados parabéns aqui, viu, Pop? Porque a doutora Juliana me passou a informação aqui que hoje, dia 30 de março, ela está comemorando 16 anos que ingressou na tão gloriosa Polícia Judiciária Civil do Estado de Maturoso. Então, parabéns a ela e ela também vai estar te ouvindo para você estender os parabéns. É com você aí no estúdio, Pop. Que legal, notícia boa. Doutora Juliana Palhares, eu sempre estendo um respeito e a gentileza e a educação em pessoa, além de ser uma competente delegada. Satisfação, parabéns, doutora. E pode contar sempre com o nosso programa para estar sempre potencializando vossos enfrentamentos, que são muito sérios, tá? Grande abraço a você e compartilhe com a doutora. Até, Arthur. Obrigado.